Fala pessoal, aqui é o Leco e aí vai mais uma rotina de treinamento para que você possa estar praticando no seu dia a dia. Nessa rotina iremos treinar controle de bola branca, mantendo a linha central da branca, um pouco abaixo do centro. Você vai apenas controlar a intensidade de cada tacada, colocando assim a bola branca preparada para a próxima bola, ok? Então é muito legal você fazer esse tipo de repetição para que você tenha o controle da bola branca, batendo no mesmo lugar e com uma intensidade diferente, você tem uma colocação diferente da bola. Então isso é legal para que você tenha esse controle, ok? Bom treino a todos e um grande abraço do Leco. E se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar e deixar o like, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho de informação, ajudando você no seu dia a dia, no seu treinamento, para que você possa estar evoluindo nesse esporte que tanto amamos. Até a próxima pessoal! E se você gostou do vídeo, ok? E se você gostou do vídeo, ok?